Olá pessoal aqui é o Arle Ciclo e vamos fazer mais um vídeo de Overwatch partida ranqueada vamos ver como é que isto corre e bora lá pessoal vamos ver como é que isto corre e esperemos que corra bem que ganhe a partida que eu gostava de subir de rank sim e também por favor subscrevam-se e avaliem o vídeo se quiserem dar alguma sugestão de para eu melhorar os meus vídeos ponham nos comentários se faz favor já vimos que o Basten se desfez ai ai disse um palavrão opa parece inteligência opa eu ponha tabolinha estava atrás de e também ele tinha ali um pacote de vida uma das maiores vantagens do Zenyatta em termos de cura não é em termos de cura em termos de jogabilidade apautICA ele não faz barulho a andar sok Vamos para a partida agora a ser isto era apenas o confronto vamos ver como isto vai correr Espero que eu não calhe com uma equipa muito má a maior parte é prata só temos 3 bronzes tal como eles Eles tem ligeiramente mais rank mas não há problema isto é a 7ª temporada sim começou há pouco tempo Quando fizemos a md10 as partidas de classificação digamos eu ainda não tínhamos o canal eu e o Johnny e o meu irmão Por isso vai ser a vida podia ter gravado correram bem por acaso muitos heróis tanques ui 3 tanques Eu tenho esta skin da Mercy acho que se chama se não me engano chama-se demoníaca é muito difícil acertar um sexto destes é praticamente impossível e esperemos que ocorra bem Não é curativo Não é curativo Ok acho que vou ter pouca vida Uhhh Espere었어 Espere Espere Eu Round 1 banana é pai está aqui muita gente junta não vai dar eu não não sei se vou jogar de suporte vou ter de ser não só tenho porque não sabe se a marci não sei se foi muito recentemente porque eu só joga a partir daí um eu esqueci que ainda não tinha ressuscitar e que erro eu vou só calhar este erro estraguei o jogo todo espero que este 20 de estrangeiro oi que lag desgraçado tô com 50 ping que estranho o herói O que é isso? 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 o rio que eu fiz na vida o faz-me agora a direção do avançar com isso tem suicídio com sempre o verão nossa e aí a ai am so e bora agora pessoal vamos temos ganhar isto só Vai puxar ali agora não sempre Vai 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 ali Vou conseguir apanhar a vida a McCree McCree aparece Pronto jogamos muito bem Me gostava que avaliassem o video Que se inscrevam Nós estamos a começar o canal Vou falhar esta bola como sempre Nós estamos a começar o canal Por isso Gostava que avaliassem o video Sim Principalmente que se inscrevessem E obrigado E obrigado E obrigado Pronto Vai começar este Sub... Olha Alguém do meu concerto Pfff 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 Ai pessoal Ele meti-me a frente dela Pff Eu acho que o triple tank Não é uma boa hipótese Mas... Se alguém soltar o celular Ai sofreu E aí, olha. Ah, ok. Fui, eu me amarecei acabar de suicidar. E aí, Reinhardt estúpido. Ai, ai, muito boa, muito bem, muito bem. Este Reinhardt é um caso de estrazite. Estou com 6.000 de cura. Estou com o Simus. Eu vou mudar para experimentar o Lúcio. E não é o herói que eu jogo muito, mas experimentar. Vai, enganei um só. Estou com o Lúcio. E aí, olha. Não é o Lúcio. E aí, olha. Pinsado. Pinsado. Pessoal. Ninguém defende aqui o Mar Lúcio. O Bater de Deus. Calma, cura à distância. Eu não percebi muito bem a frase do Do famoso Deste gajazinho Fogo pessoal, isto aqui eu não percebo Pessoal tenho 7 mil de cura realizada, eu acho que vou ter de se voltar para a Mercy Não está a correr bem, porra, tinha mais 99 Ai diva, faça aquilo que eu gosto tanto Este Roadhog tem um gancho, é mentiroso, fogo O gajo nem sabe como é que me ganchou O gajo nem sabe É mesmo dizer que é burrado, que má gosto Ai pessoal, eu juro que morreu Matem o gordo e ganhamos o jogo Ganhamos puto Ganhamos puto Ganhamos puto Gana jogo Pessoal, espero que tenham gostado do vídeo Vamos agora ver a jogada da partida e depois a votação E depois O vídeo vai acabar Pessoal, eu já disse isto, não sei se já disse isto mas eu gosto muito desta apresentação no destaque Ajuda Double kill Mais agora, outro kill Duplo Hum, bem jogado Dois abates duplos, foi bem Vou estar no suporte como sempre, não pelo suporte que seja eu mas Vou estar no suporte Pessoal Vou ficar por aqui Espero que tenham gostado do vídeo E falow